Hell's Chain, como eu gosto desse Beyblade, cara. Ele é muito bonito, muito versátil e hoje é dia de testar ele contra um deck 3-on-3, que eu tô ansiosíssimo. Vamos lá. Começamos com o padrão Nightlands 480T. Dois combos com T, hein? Começar lançando o Hell's Chain. Ok, já temos um burst logo de início, provando que os ataques do Hell's Chain são potentes. Ele consegue tirar completamente o Nightlands dos eixos e causar esse burst graças à sua Blade, que atacou por cima, hein? Beleza, Hell's Chain vai de novo por primeiro. 2x0 já, no comecinho. Com burst, gosto. Linda investida. Quase vai pra over também. Mas olha como o Hell's Chain é calminho em alguns momentos da batalha. Parece que o Nightlands não gostou de levar um burst e simplesmente joga pra over finish. Tá 2x2. Nightlands vai primeiro agora. Vamos ver. Cara, o Hell's Chain é muito equilibrado. Ele tem um padrão muito certinho. Olha só a precisão desse Extreme Dash. Você conseguiu entender como ele foi parece que calculado? Parece que ele sabia o que queria fazer? Meu amigo, o que é que foi essa vitória do Hell's Chain? Precisa com classe. Classuda. Né não? Mas agora o bicho pega, porque o próximo oponente é um Dran Dagger Stock. Eu precisei fazer isso, porque eu adorei esse Beyblade. Olha aí, o Dran Dagger começa muito bem mandando o Hell's Chain pra cima, hein? O Hell's Chain tem um padrão bem defensivo e, claro, o Dran Dagger ataca por baixo. Então, vantagens e desvantagens. A primeira vitória vai pro Dran Dagger, que vence na resistência. Tá bom, né? 1x0. Caramba, o Dran Dagger é perigoso, cara. Ele tira muito a estabilidade de um Beyblade mais alto como o Hell's Chain. Olha isso, que bizarro. E 2x0. E não foi nem porque eu lancei ele depois, foi porque ele realmente tirou a estabilidade do Hell's Chain. É isso. Não vou nem comentar nada, mano. Foi um Extreme Finish bizarramente preciso do... Enfim, é vitória. Você viu, né? Hell's Chain contra Hell's Scythe. Hell's Scythe 380B. Vamos ver? Combo interessante aí do Hell's Scythe. Temos dois Hell's, né, na batalha de hoje. Então, pode ser que sejam confundidos. Mas vamos lá. Uh! Hell's Chain consegue um bom padrão. É muito estranho, porque a distribuição de peso dele faz com que ele não seja tão agressivo com o Taper. E, ó, parece que desestabilizou bem o Hell's Scythe, mas o Hell's Scythe tem mais rotação, aparentemente. Ele consegue mais tempo de giro, porque tá com uma bit de resistência. E é isso que acontece, 1x0. E aí, Hell's Chain? Vamos revidar? Ó! Bonito, hein? Cara, olha esse contra-ataque do Hell's Scythe também. Foi maravilhoso. Hell's Chain tá com pouquíssima resistência agora. Vai dar ruim se ele cair pros Smashes do Hell's Scythe. Uf! Parece que foi atingido, hein? É, meu amigo, o Hell's Scythe não tem. É um monstro. 2x0. A precisão desse Burst foi assustadora. Olha como o Hell's Chain pega certinho no Ratchet e empata o jogo. Tá 2x2. Será que a gente define nesse round? Vejamos. Oh, o Hell's Chain super inclinado. Vai pra cima. Oh! Lindo contra-ataque. Ele pegou ali uma Extreme Dash rapidinha só pra ir pra cima do oponente mais rápido, aparentemente. Agora circulando bastante. Se for na resistência, a Hell's Chain terá problemas. É. Nos Smashes ele pode cair facilmente, como já caiu nos outros rounds. Vai ser um 3x2. E a gente vai pra mais um round. Não tô nem um pouquinho triste com isso. É isso aí, 3x2. Bora, Hell's Chain. Vence essa pra nós. Uou! E ele vence! Ele acelera demais na Extreme Line várias vezes, causando vários impactos potentes no Hell's Scythe. E vencendo. Ufa! Eu pensei que ele não ia aguentar esse round. Caramba! Bom, é isso. Temos um saldo bastante positivo aqui. Só teve uma derrota pro Dran Dagger, porque, pô, Dran Dagger, né? A gente viu o que aconteceu ali. Mas, de qualquer maneira, o Hell's Chain, ele é, como disse, muito equilibrado. Falando sobre jogo agora. Ele, mesmo no combo stock, consegue uma estabilidade bem interessante. Ele parece ser uma blade muito boa pra gente testar em outros combos de resistência até. Não sei. Ele talvez não seja um substituto pro Hell's Scythe. Mas, ele tem o seu espaço, principalmente em combos mais baixos, com contra-ataque. Tô curioso pra testar mais sobre essas blades novas. E eu espero que você tenha curtido. Então, não esquece de deixar um gostei e se inscrever pra vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.